Música Procurador da República defende maior fiscalização dos recursos destinados à saúde indígena. Anselmo Cordeiro é um dos participantes do fórum iniciado nesta segunda-feira no anfiteatro da UFAC para debater a questão. No Acre a situação da saúde indígena é crítica e desde o ano passado que as lideranças vendendo sinais de insatisfação. A sede da Funasa parece uma aldeia indígena. Há nove meses, índios das mais diferentes etnias estão acampados na entrada do prédio. Eles cobram melhorias nos programas de saúde indígena. Foram feitos vários acordos, mas segundo os índios, nenhum foi cumprido, principalmente pela Funasa. Desde novembro do ano passado que os índios estão acampados na sede da Funasa. Eles reclamam principalmente da falta de atendimento médico. Segundo as lideranças, dinheiro para a saúde indígena até que tem. Só no ano passado foram 15 milhões de reais para o Acre. O grande problema são as pessoas que gerenciam esses recursos. Hoje os índios deixaram de lado o acampamento e foram para o anfiteatro da Universidade Federal do Acre. Prepararam um fórum para discutir a saúde indígena. Eles vieram de diferentes tribos do Acre, Amazonas e Rondônia. Durante cinco dias vão discutir e colocar em forma de documento como deve ser a política de saúde. Hoje nós temos recurso que dá para se fazer uma assistência de qualidade aos povos indígenas, mas ainda falta a ingerência, a gestão não está ainda de acordo com a realidade de cada situação de cada povo. As etnias querem discutir três pontos fundamentais. O primeiro, saneamento básico das aldeias. Segundo, segurança alimentar. Se houver um reforço nessas áreas, haverá menos índio doente. Outra área é a assistência médica e hospitalar, que é deficitária quando o índio sai da aldeia. Para as lideranças, deveria haver um tratamento diferenciado. Para o procurador da República, Anselmo Cordeiro Lopes, que participou do primeiro dia do fórum, é preciso fiscalizar mais os recursos da saúde indígena e cobrar dos gestores a melhor aplicação do dinheiro. Só assim os programas vão funcionar. O grande problema da saúde, na Amazônia como um todo, é a falta de investimento público e, eventualmente, ineficiência na gestão desses recursos. O trabalho que deve ser feito é justamente garantir a melhor aplicação desses recursos. Nesta terça-feira, os índios vão discutir o papel do Sistema Único de Saúde nas várias fases de atendimento. Em destaque, as regras para os indígenas. Nesta terça-feira, os índios vão discutir o papel do Sistema Único de Saúde.